Uma nova estação chegou e juntamente com ela vamos reviver a canção de Reginaldo Rossi no Música Boa, descobrir talentos como Zé do Timba e Zé Latinha no Media Show, girar com as notícias mais comentadas da semana e além, é claro, daquela dica valiosíssima de Diego Esteves e na culinária, um arroz cremoso com camarão. É agora, aqui comigo, vem e para não! Não para, 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 não para por dia, não para. Me embala, me embala, me embala, me embala, me embala no teu colchão. Vem essa pegada, vem dançar comigo, vem, nada faz sentido eu ficar só você também. São dois pra lá e dois pra cá, e tudo bem. Me embala, me embala, me embala, me embala. Oi minha gente linda, olha nós aqui de novo, mais um sábado de para não, pelo canal dos Estúdios Barelli, TV Metropolitana e Absolute Rio, diretamente aí pra vocês. Bem, vocês já curtiram o programa de hoje? Então vai lá, dê aquele like, vai, se inscreva no nosso canal. É rapidinho, é só clicar e você vai estar ajudando muito o Paranão. Eu vou começar o programa de hoje comentando sobre a nossa estreia. Paranão estreou na Rádio Tropical, 91,5 FM, na última terça-feira. E foi um sucesso absoluto. Tive um convidado muito especial, que foi o compositor e cantor Paulo Debetio, que interagiu lá com toda a galera, cantou suas canções belíssimas, conhecidíssimas, de anos e anos de carreira. Foi muito bom, muito bom. Muitas ligações, muita gente mandando mensagem pro zap da rádio. Então se você quiser interagir comigo na rádio, também pode. É só mandar um zap, ó. Manda um zap zap lá pra rádio toda terça-feira, gente. Dezoito às vinte horas. Paranão na Rádio Tropical. Porque se é hit, o Paranão toca. Se você perdeu, eu vou te mostrar agora um pouquinho, um trechinho do que rolou na última terça-feira. Olha aí. Ah, olha ele aí chegando. Fabrício Moreno com Coisa Rica. Tropical FM, 91,5. Produtor musical e ainda o autor da música tema do nosso programa. Paranão! Estou aqui com ele ao meu lado, o grande Paulo Debetio. Boa noite, Paulo. Poxa, obrigado, Carla. Você é um amor. Você sabe que eu torço muito por você, pelo Fabrício. Aliás, o Jorge vai me desculpar, mas acho que o Fabrício nasceu lá perto de casa. Entendeu? Porque a gente fica muito bem. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Vamos começar lá do inicio. Começou muito cedo, né? Eu tinha sete anos quando eu já tocava pandeiro, né? O Miguel chegou aqui e me chamou de Guise Gonzaga, não sei porquê. Eu acho que eu não pareço não, mas eu comecei tocando pandeiro lá no esforço. Tieta, 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 Tieta. Vem meu amor, com calor, meu corpo sem rosca. Então, a música viou, eu vou apresentá-la com Tieta, Tieta, Tieta. Tava duro, não tinha o que comer. Aí chegava um amigo já que tava numa boa. Olha o carro que eu comprei e tal. Eu digo pra ela, parabéns, parabéns. Mas nunca aquilo me... Assim, poxa, cara, eu tenho um carro, eu não tenho nada, não tenho nenhuma bicicleta. Mas eu sabia que eu tinha uma bicicleta. Show de bola! Gostei muito de estar na rádio. Gosto muito da televisão e me apaixonei pela rádio também. Então, terça-feira agora estarei te esperando, tá? Pra você me ouvir e interagir comigo também. Rádio Tropical, 91,5 FM. Se você é fora do Rio, mora fora do Rio, pode ouvir através do site, tá bom? O site tá aqui, ó. Vou deixar pra você. Até terça. E os parabéns da semana vai para o meu amigo, grande amigo, que faz parte da família Paranão. Miguel Rodrigues. Miguel que assoprou a velhinha aí no dia 23. Tá muito feliz, mais um ano de vida. Muita saúde, amigo, paz, felicidade. Esse mês é um mês muito recheado. Vou dar os parabéns também pra Tatiane, de São Gonçalo, que completou mais um aninho. E também pra Jéssica, de Duque de Caxias. Jéssica, Tatiane e Miguel. Tudo de bom, muita saúde, muita paz, muito dinheiro, muito sucesso. Tudo de melhor na vida de vocês. Vem cá, você sabe que o sorriso é o nosso cartão de visita, não é mesmo? Então, dê mais sorriso à sua vida. Conheça a Implante Mais. Entre no Instagram, Implante Underline Mais. O seu tratamento dentário perfeito. Dê mais sorriso à sua vida. Tenha o sorriso de uma estrela com a Implante Mais. Gente, fica em Duque de Caxias, tá bom? No centro, ali, de Duque de Caxias. Então, se você tá precisando de algum tratamento dentário, Implante Mais é a solução. Implante Mais. Você com o sorriso de estrela. Cada estação é única e interessante. Essa semana, no último dia 21, nós entramos no outono. Uma das estações mais incríveis e curiosas. Então, vamos ver agora o que é o outono e suas curiosidades? Vejam comigo. O outono, a estação das colheitas, é uma das mais incríveis e curiosas estações do ano. Nesse vídeo, você vai saber o que é o outono e várias curiosidades a seu respeito. Meu nome é Alex e seja bem-vindo ao canal Fatos Desvendados. Conheça agora a estação outono. O outono, também conhecido como estação das colheitas, é o período de transição entre o verão e o inverno. Nesse período, ocorre a queda dos frutos e das folhas. Esse fenômeno é uma estratégia da natureza para a sobrevivência das plantas. Quando os frutos caem, suas sementes em algum momento encontram o solo e, dessa maneira, novas plantas surgem. E, ao perderem as folhas, as plantas poupam energia e se protegem do inverno que se aproxima. Equinócio de outono O outono se inicia no momento em que ocorre o equinócio de outono. O equinócio é um fenômeno no qual o sol se posiciona diretamente na linha do Equador, de maneira retilínea, fazendo com que os dias e as noites tenham o mesmo tempo de duração. Características do outono Os dias e as noites possuem o mesmo tempo de duração. As temperaturas são mais amenas. É a estação de colheita e, nesse período, ocorre a queda das folhas e frutos. Há quedas de temperaturas constantes, com a aproximação do inverno. Há a diminuição da umidade do ar. Diminuição dos períodos de chuva. Há o aumento da ocorrência de ventos e eles ficam mais fortes gradativamente. O outono é uma das estações mais belas, principalmente devido às trocas de folhas das árvores ou mesmo da mudança de coloração delas, passando de verde para laranjado, amarelo e marrom. É isso aí! Então seja muito bem-vindo, outonas, nossas vidas! Vou começar a ler os meus comentários. Você já deixou o seu? Vai lá, comenta, manda um recadinho pra mim, vai. Pode mandar pelo zap também. É o zap aqui do Paranão, dos Estúdios Barelli. Ah, e agora nós estamos também com o Instagram, arroba Programa Paranão. Olha, tem vários canais aí pra você interagir comigo, hein? Tô esperando. Vou começar pela Terezinha Almeida. Parabéns, 50 programas. Você guerreira sempre com esse sorrisão. Grande abraço pra você. E Paranão! É isso aí! Paranão, Terezinha! Muito obrigada! Mais um. Marcele Lima. Parabéns, muito sucesso! Obrigada, Marcele! Um super beijo! Não esqueça de deixar o seu comentário. Daqui a pouquinho eu leio mais. Você já conhece a Fabrício Moreno Moda Masculina? Conforto, qualidade, alinhado a bom preço. Você só encontra na Fabrício Moreno Moda Masculina. Blusas básicas, polos, sociais, shorts, bermudas e muito mais é só na Fabrício Moreno Moda Masculina. Acesse o Instagram e confira todo o catálogo. Fabrício Moreno Moda Masculina, a marca dos famosos. E no clima da chegada dessa nova estação, vamos ver, curtir e reviver esse grande ícone da música brasileira, Reginaldo Rossi. O Música Boa Hoje é com ele. Reginaldo Rossi, as quatro estações. Vem aí! Bota pra descer! Bota pra descer! Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar, tomar a tua mão, levar pra aquele bar, pedir muita cerveja pra gente veriar. Quando tá chovendo, também vou te encontrar, tomar a tua mão, tomar a tua mão, pra um canto te levar, te dar milhões de beijos pra gente esquentar. Quando é outono, eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor Saiba, meu bem, eu te amo Nas quatro estações Eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Pra te dar Você é o sol Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Tá chovendo Quando tá chovendo Vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor E na primavera Te dou amor e flor Saiba, meu bem Eu te amo Eu te amo nas quatro estações Eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Pra te dar Eu te amo Te amo no sol Te amo quando tá chovendo Na primavera Eu te dou muitas flores E no outono A gente fica naquela calma Ah, ah Ah, Reginaldo Rossi Que saudade Galera do meu chat Quem aí curtia as músicas de Reginaldo Rossi? Fala a verdade Vamos lá Levanta a mão Comente Olha, na minha família Ele sempre esteve presente Não fisicamente, é claro Mas as músicas Os covers Como tinha membro da família Imitando Reginaldo Rossi Era uma festa Todo final de semana Ele sempre esteve presente Aí na minha infância Na minha juventude Ou seja Na história da minha família Grande e saudoso Reginaldo Rossi Nossa homenagem Aqui do Paraná E Diego Esteves Está chegando Com aquela dica Super bacana Para o seu final de semana O que é que você trouxe Para a gente hoje Hein, Diego? Então vamos conferir Comigo Dicas do Di Oi, tal Oi, pessoal do Paraná Eu sou Diego Esteves Estou aqui Mais uma vez No Dicas do Di Com uma dica também Muito importante Sempre a gente tem Uma dica aqui Muito importante Se você perdeu As outras dicas Que estão chegando hoje Não tem problema Porque cada dica A gente ajuda A liberar Várias coisas Dentro do seu interior E eu quero falar Uma dica muito importante Falar sobre a emoção A emoção é muito perigosa Também É gostosa A gente adora Ficar emocionado Porque a emoção Ela vem um pouco ligada Com a felicidade Que são momentos A gente nunca vai ser feliz Para sempre Todos os dias Para sempre A gente pode ser assim Em várias escalas da vida Entre o negativo A felicidade A emoção E assim por diante Só que tem gente Que só Foca no negativo Ah, eu estou aqui No fundo do poço Aqui no fundo do poço Vou ficar Não vou levantar Não quero enxergar nada Não, gente Para com isso Você é muito precioso Você é valioso Você é muito importante Para essa vida E você precisa ajudar Outras pessoas também A liberar Essa coisa tão linda Que a gente tem Dentro da gente Que é só por gente Voltar aqui para dentro Que a gente consegue Achar E seguir A vida Com muitas Coisas gostosas Muitas coisas Prazerosas E assim por diante A gente consegue Enxergar a vida Com outro olhar Um olhar mais leve Um olhar mais saudável Um olhar Com mais amor Então quero falar Antes de falar Da emoção Quero parabenizar A Carla O pessoal do Paranão Toda equipe O Paranão Hoje em dia Ele está sendo transmitido Por outras emissoras TV E também está com Programa de rádio Aí Numa FM Então vocês Que querem acompanhar O programa Não para não Tem outras plataformas Também É só ficar ligadinho Na descrição do vídeo Que a Carla A produção coloca Aí para vocês Poderem ficar ligadinho Mas eu estou aqui Para falar Sobre a emoção E por isso Também dei esses parabéns Porque isso tem muito A ver do que eu vou falar Então assim A gente quando está Muito emocionado A gente não quer ligar Para nada Então a gente se sai Igual uma metralhadora A gente liga Para qualquer amigo Qualquer pessoa E às vezes Isso atrapalha Por quê? Porque a gente Não seleciona As pessoas Que devem estar Nesses momentos especiais Nas nossas vidas Esse momento É muito importante Da gente parar E analisar Mas não Muitas das vezes A gente é humano A gente erra assim Isso acontece também comigo Se eu estou aqui falando Isso é porque Isso já aconteceu comigo E a gente precisa acertar Hoje em dia A gente A gente consegue lidar Um pouco Com isso Quem vem acompanhando aqui E eu também Já passei por essa Experiência Então assim Quando a gente está Muito emocionado Nossa Se eu vou ligar Eu vou ligar para fulano Eu vou contar aquilo Eu vou contar isso Aquilo outro O que aconteceu comigo Não gente Para Não é assim Você tem que selecionar As pessoas Para quem você deve contar Eu prefiro contar Para mim mesmo Para a frente do espelho E falar Olha Diego Hoje eu ganhei isso Recebi isso E eu fico satisfeito Mas se tem gente Que depende de outra pessoa Tem um amigo Às vezes uma mãe Uma irmã E quer contar Vai se sentir melhor com isso Seleciona Porque sempre na hora da emoção A gente sai contando Para todo mundo E se você reparar Essas pessoas mais importantes Que a gente coloca na vida Sempre acabam Indo lá para trás Sempre são as últimas A gente esquece Por quê? Porque a gente deixou Se levar para uma emoção A emoção é uma coisa boa? É Mas ela é perigosa? É também Então assim Tome muito cuidado Com a emoção A emoção a flor da pele E quando você sentir Aquele arrepio Aquela coisa gostosa Você já liga o alerta Porque vai chegar A coisa boa E você precisa Selecionar as pessoas Olha Eu estou sentindo isso Vai 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 me trazer Algo que eu vou ficar Desesperada Eu vou querer contar Para todo mundo Não Você vai se programar E vai Contar para quem você Quiser contar Dessas pessoas selecionadas Tá? Não vai se orientando Para o mundo aí O que está trazendo Para você Essa felicidade Tá? Vamos dar uma segurada E é assim Que funciona A gente vai estar Sempre Segurando Nós mesmo Nada vai ser culpa De ninguém Nada vai ser culpa Dos outros Vai ser nós mesmo Emoção gostosa Prazerosa E eu estou aqui Fazendo esse vídeo Com muita emoção O entretenimento Ele é movido Pela emoção Então imagina Imagina se eu estivesse Me deixando Me levar Eu, a Carla E todo mundo Que faz entretenimento Aqui Pela emoção Quanta coisa A gente ia Fazer aqui Quanto M A gente ia fazer aqui Tá levando para vocês Não Mas a gente se programa A gente escreve A gente Prepara tudinho Usando essa emoção Para estar passando Para vocês Então é assim Que funciona No entretenimento E é assim Que deve funcionar Na vida real Porque através da vida real A gente faz O entretenimento Então essa é uma dica Muito importante Para você parar Pensar Analisar Uma reflexão Muito Prazerosa Gostosa Que traz Emoção A flor da pele Então gente Eu fui Diego Esteves Carla Meus parabéns Toda a equipe Meus parabéns Pelas plataformas conquistadas E eu No próximo sábado Tanto de volta Com vocês Aqui no Paraná Beijo gente Até semana que vem Tchau, tchau Você tem algum talento E quer divulgar O seu trabalho Então envia o seu material Pra gente O zap tá aqui 21 970848872 Eu estou te esperando Aqui no quadro Mídia Show No programa de hoje Nós vamos Passear por aí Por esse Brasilzão Que tem muita gente Talentosa Em todos os lugares Em todos os lugares Gente Você vai num simples bar E vê cada talento Esse vídeo Viralizou na internet Ô gente Talentosa Quem viu? Se não viram Vão ver Agora E depois Me contem Zé do Timba E Zé Latinha Aqui No Mídia Show Aqui no Mídia Show Tchau, tchau 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 Oh, baby, man So the couple of them will try We're trying to make it safe We're going to marry the child Oh, baby, man Oh, baby, man Oh, baby, man And the light's broken and the child Oh, baby Oh, baby Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos a mais um recadinho do coração. Você já enviou o seu? Eu quero ler o seu recadinho do coração. Manda pra mim, vai. Deixa o seu comentário no vídeo aí do canal dos Estúdios de Barelli. Manda um zap. Manda um áudio. Vem, interage comigo. Eu quero falar com você. Carolina Santos. Sou de Vitória, Espírito Santo. Manda um alô pra gente. Alô, Vitória, Espírito Santo. Um super beijo. Muito obrigada por vocês estarem ligadinho aqui no Paranão, hein? Ó, Paranão, hein? Mais um. Lira Sicília, tecladista de Jesus. Que maravilha. O Paranão na Rádio Tropical. Uhul! É, Lira. Uhul mesmo, ó. Chegamos lá. E vamos ter muito caminho ainda pela frente. E eu sei que eu sempre posso contar aí com o seu apoio, com a sua força, com a sua torcida. Você quer saber de alguns assuntos mais comentados da semana? Perdeu algum detalhe? Então vem comigo. Vamos pro Giro de Notícias. Vem, 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 vem. Vamos girar? Giro de Notícias no ar. Foi anunciado a vida do ator Jorge Lafon, conhecido como o personagem Vera Verão, irá ganhar os palcos com uma montagem musical. A história do artista, que faleceu em 2003, chegará ao público através do texto de Aline Mohamed e de Ako Mesquita. As audições serão feitas na próxima semana. E a produção faz questão que o ator escalado para dar vida ao protagonista seja de pele retinta, com noções de canto e dança. O nome do espetáculo será Jorge para sempre Verão. E ainda segue sem data de estreia. O personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, foi preso por agredir um morador de rua no Distrito Federal após vê-lo tendo relações sexuais com a sua esposa. A cena foi registrada pelas câmeras de monitoramento do bairro. Segundo informações, a sogra e a esposa foram ajudar o morador, mas em seguida as duas teriam se separado. O educador físico estranhou que após o encontro com a mãe da moça, ele não conseguiu mais entrar em contato com ela por telefone. Após sair em busca, ele encontrou os dois dentro do carro e já partiu para a violência. Ele mesmo acionou a polícia e denunciou o caso como estupro. Mas o que mais espantou no final da história é que a própria mulher deu depoimento na delegacia que todos os atos feitos com o rapaz foram com consentimento. A 16ª Delegacia de Polícia da Cidade segue investigando o caso. E uma última notícia. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a ostentação da cantora Ludmilla, que postou uma foto consumindo uma carne no qual um pedaço custa mais de mil reais. Enquanto ela exibia um vídeo saboreando a carne, deixou escapar o alto valor na etiqueta com o preço. A carne é de um boi japonês e é considerada a mais cara do mundo por sua maciez que se dá por conta da gordura intramuscular que mostra um visual de mármore. Além de que os bovinos são alimentados com cerveja e até mesmo com massagem. Que chique, não? Bem, minha gente, por hoje é só. Semana que vem estaremos de volta com mais um Giro de Notícias. Vou ler agora um comentário aqui do Sérgio, que delícia. Ele enviou assim... Estou ligado. Transmita a Carla os meus parabéns. Não poderia ter sido melhor. A entrevista com Paulo De Beto foi sensacional. Foi tão legal que não senti as horas passar. Não estou falando como amigo e fã de vocês. Vi e ouvi o programa como ouvinte qualquer. E posso afirmar, foi maravilhoso. Ah, Sérgio, você não sabe como é bom, como é gratificante esse retorno de vocês. Fiz questão de ler a sua mensagem aqui hoje no programa Para Não, da TV, dizendo que para não é uma coisa só. Nós estamos juntos, sempre pensando em vocês, tanto na TV quanto na rádio. Muito obrigada mais uma vez, tanto a você, Sérgio, quanto a todos vocês, ouvintes e telespectadores do Paraná. Que delícia, Sérgio! Vem, minha gente, ela voltou! Lutra Jano já está 100% totalmente recuperada e voltou para a cozinha da Doces Barilu. E como retorno especial, ela preparou, sabe o quê? Um arroz cremoso com camarão. Eu adoro camarão. Quero ver essa receita, hein, amiga? Então vamos lá? Lutra Jano em Doces Barilu. Boa tarde, gente! Olha, eu estava morrendo de saudade de vocês. A Lu ficou um tempo afastada. Quero agradecer os beijinhos, as mensagens, todo o carinho que vocês mandaram, tá bom? Muito obrigada, tá? Mas a Lu agora está de volta aqui no Doces Barilu e no programa Para Não com Carla Barelli. O meu, muito obrigada! E só para começar com muita vontade, olha aqui o nosso prato de hoje. É um arroz de camarão super cremoso. O melhor, muito fácil, tá bom? Olha, tudo no fogão e vai rapidinho no forno. Não tem erro, gente. É acerto. Pode ter certeza disso. Vamos lá? Olha, gente, aqui eu tenho 400 gramas de camarão descascado, limpo, tá bom? Duas xícaras de arroz, um copinho de me queijão, duas caixinhas de creme de leite, umas fatias de um buçarela, buçarela picadinha e presunto, tá bom? E uma colher de manteiga. Gente, tenho a metade de um limão para poder colocar aqui nesse camarão. Olha, gente, aqui eu tenho o camarão, tá? Uma coisa assim muito rápida. É só para poder, ó, colocar aqui, ó, o suquinho de meio limão, tá? Você coloca aqui. Coloca aqui no cantinho. Vou pegar uma colher de manteiga. E um fiozinho de azeite. Então, gente, aqui, ó, refoguei, tá? Somente a manteiga e um fio de azeite. Pega o camarão com limão, tá? Lembrando, não coloca muito limão para não ficar com gosto, tá? É a metade de um limão. Vou refogar aqui, é rapidinho. Olha, preste atenção. O camarão é muito rápido, tá? É só mesmo para deixar ele rosadinho. Porque se você deixar muito tempo, ele vai ficar todo igual uma borrachinha, tá? É muito bom, porque ainda vai ao forno. Agora, vou colocar um copo de requeijão cremoso, tá? Duas caixinhas de creme de leite. Meia xícara de presunto picadinho. E meia de mussarela. Tá vendo? É super rápido. E os ingredientes também são fáceis de se encontrar. Aí você vai mexer aqui rapidinho, tá? Mexe, incorpora bem aqui. Olha, aqui eu tenho duas xícaras de arroz cozido, tá? É... Temperado normalmente. Você refoga seu arroz e coloca aqui. Vamos lá. Aí você vai somente misturar, tá? Tem como ficar ruim, gente? Não tem. É uma delícia. Para quem é amante de camarão... Hum... O sal é a gosto, tá? Você mexe. Só para incorporar aqui mesmo o creme. Olha aqui, gente, como está cremoso já. Tá vendo aqui, ó? Olha o queijo puxando. Essa hora, o sal é a gosto, tá? Eu não vou botar muito sal aqui, não. Como eu não botei sal em nada, mas tem requeijão, tem presunto, né? Então já tem bastante sal nesses condimentos. Vou agora mexer aqui e vou levar para o pit, tá bom? Desligo. Venho para cá. Olha aqui como é que está. Tá vendo? E coloco aqui o meu pit. Vou pegar só um pouquinho de azeite. Pronto. E venho... Para colocar... A gente está pesado, hein? Pronto. Aí, você arruma aqui o seu arroz, tá? Mexa aqui de novo, para espalhar bastante o camarão. Pronto. Aí, vem com as fatinhas de mussarela, tá? Coloco por cima. E, nesse momento, eu vou levar para o forno entre 15 a 20 minutos, porque é rapidinho, o nosso almoço já está pronto. É somente mesmo levar para o forno. Olha aí, gente, como é que ficou o nosso arroz cremoso. Ele ficou 20 minutos no forno, tá? Mas, como eu sempre falo com vocês, vocês observam o forno de vocês, tá? Olha aqui, ó. Coloquei uma batatinha, palha por dentro, por cima, para decorar. Mas, fica uma delícia. Você não deixa de fazer esse carinho para você e para a sua família, porque dá um toque muito especial. Agora, chegou a hora da Lu trajando. E eu sei que vocês estavam morrendo de saudade da Lu poder experimentar essa delícia aqui, tá? Vou pegar, ó. Gente, vocês viram? É muito fácil esse prato. Para domingo, comer em família, maravilhoso, tá? Olha aqui, ó. Como é que fica? Ui, tá caindo. Tá tão cremoso que tá caindo. Pera aí. Vou botar aqui. Olha, vocês podem estar colocando também outras coisinhas aqui no seu arroz, tá? Fica uma delícia. Isso é oficinal para vocês. Olha aqui, olha. O caralhozinho. Agora, o caralhozinho, por favor, tô salivando, tá? Vamos lá. Não vou queimar a boca, hein, gente? Um, dois, três e... Uuuuuh! Uuuuuh! Muito, muito gostoso, gente. Uma delícia. O camarão tá, ó, molhadinho. Tá tudo do jeito que você, com certeza, vai adorar a sua família. Não deixe de fazer, gente. E fazendo esse prato, não esqueça. Estiga sua foto e manda aqui para os estudos de barele, tá? Lembrando a vocês que agora tem o nosso zap, hein? Não pode esquecer. Vai passar aí para vocês o nosso número. Ó. Quero agradecer mais uma vez. Muito, muito beijinho. Pelo carinho que vocês tiveram comigo nesse período, tá? Que eu fiquei dodói. Obrigada por todas as orações, pedidos que eu sei que eu recebi, tá bom? Beijo. Sábado que vem, a Lutra Jano vai estar aqui de novo, tá? Com vocês. Não esqueça de seguir o nosso Instagram. Arroba docesbarilu. E arroba agora, tá sabendo? O nosso programa tem também. Instagram. Programa para não, tá bom? Vai lá. Curte. Se inscreve no nosso canal. Beijo. Amiga, até sábado que vem, tá? Tchau. Delícia esse arroz com camarão. E o melhor de tudo é que é um prato único. Você não precisa fazer mais nada. Só esse arroz é uma refeição aí para o seu final de semana. Se você quiser rever a receita, ó, está fixada nos comentários. A maior nobreza do homem é sentir gratidão pelas graças recebidas e gravá-las em seu coração. Por Meishu Sama. A palavra de hoje é gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão pela vida. Gratidão por vocês. Muito obrigada, gente. Sábado que vem estaremos de volta pelo canal dos Estúdios Barelli, TV Metropolitana, Absolute Rio e terça-feira, não se esqueça, de 18h20h na Rádio Tropical 91,5 FM. Um grande beijo, gente. Tchau. Até sábado que vem. Aqui na telinha, hein. Fui. Fui.